se foi confirmada. A presidência, nos termos do parágrafo do primeiro artigo, ou do primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada, solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, não publicadas no diário do Legislativo. O vice do senhor José Salles Magalhães Filho, caminhando denúncia. As publicadas no diário do Legislativo, ofício da senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, José Ricardo Ramos Ozeno, subsecretário de Assuntos Fundiários, publicado no diário do Legislativo, de 8 de 11 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento nº 813-2019. O ofício do senhor Germano Luiz Gomes Vieiras, secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado no diário do Legislativo, de 7 de 11, prestando informações relativas ao requerimento 826-2019. O ofício do senhor Hélder Magno da Silva, procurador da República no Estado de Minas Gerais, publicado no diário do Legislativo, de 3 de 11 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento nº 1091-2019. três ofícios do senhor Nilson Pereira Borges, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, e DENI, publicados no diário do Legislativo, de 3 de 11 de 2019, prestando informações relativas aos requerimentos 2255-2258-2260, de 2019. O ofício do senhor Diego de Oliveira Silva, defensor público federal, chefe da União em Minas Gerais, publicado no diário do Legislativo, de 3 de 11 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 3183, de 2019. O ofício do senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, publicado em 15 de 11 de 2019, em resposta ao requerimento da comissão de nº 1449, de 2019. A presidência também acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 974-2019, em turno único, da deputada Andréia de Jesus. Projeto de Lei nº 1.150-2019, em turno único, deputada Leninha. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação no plenário. Requerimento 3.909-2019, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedir de providências para que sejam adotadas as medidas necessárias, diretamente ou em parceria com os municípios, para ampliar o atendimento aos povos e comunidades tradicionais no âmbito do sistema único de assistência social, garantindo a atenção às suas especificidades. Autor, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. É nominal? As deputadas que concordam que a prova permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.910, do turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Saúde, pedido de providências para ampliar o apoio técnico e financeiro aos municípios na implementação das políticas voltadas à redução das iniquidades no acesso e na assistência à saúde das populações historicamente vulnerabilizadas, especialmente indígenas e quilombolas, Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. As deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento número 39.3.911, do turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para elaboração de forma articulada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, programas de fomento à implantação de empresas em territórios com maior concentração de grupos étnicos, raciais, historicamente discriminados, incluindo entre as suas diretrizes a prioridade para pequenos empreendedores locais e a garantia por essas empresas de equiperação de oportunidades na contratação de trabalhadores de diversas etnias, de modo que a composição do seu quadro de pessoal em todos os livros funcionais corresponda à composição étno-racial da população local. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.912, de 2019, do turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que elabore, de forma articulada com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, programas de fomento e implementação de empresas em territórios com maior concentração de grupos etnos-raciais historicamente discriminados, incluindo entre as suas diretrizes a prioridade para pequenos empreendedores locais e a garantia por essas empresas de equiperação de oportunidades na contratação de trabalhadores de diversas etnias, de modo que a composição do seu quadro de pessoal em todos os níveis funcionais corresponda à composição etno-racial da população local. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.913, 2019, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para estudar e propor medidas de incentivo a empresas em funcionamento do Estado que adotarem práticas de promoção da diversidade etno-racial. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.914, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para que analise a viabilidade e estabelecer parcerias com empresas para a realização de feiras de empreendedorismo nas regiões de maior vulnerabilidade social do Estado, voltadas prioritariamente a grupos historicamente discriminados, visando fomentar a inovação e desenvolvimento local a partir de apoio técnico e financeiro aos participantes e premiação das melhores iniciativas. Comissão de participação popular. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.915, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, pedido de providências para que analise a viabilidade e estabelecer parcerias com empresas para a realização de feiras de empreendedorismo nas regiões de maior vulnerabilidade social do Estado, voltadas prioritariamente a grupos historicamente discriminados, visando fomentar a inovação e desenvolvimento local a partir de apoio técnico e financeiro aos participantes e premiação das melhores iniciativas. Comissão de participação popular. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.917, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para o fortalecimento das ações voltadas para os povos ciganos em Minas Gerais, inclusive no que se refere ao reconhecimento e à promoção de seus direitos fundamentais, bem como à garantia de condições necessárias, inclusive financeiras, à efetiva participação do segmento nos comitês, conselhos, comissões e demais órgãos de controle social que possuam relação com os interesses do povo cigano. Comissão de participação popular. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3.918, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública e à chefia da Polícia Civil o pedido de providências para que seja analisada a viabilidade de implantação de delegacias especializadas em repressão aos crimes de racismo, xenofobia, LGBTfobia, intolerâncias correlatas, decrim, em cada uma das regiões intermediárias do Estado. Comissão de participação popular. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública e ao Comando-Geral da Polícia Militar a pedido de providências para que sejam priorizadas em conjunto com a Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, ações de formação e capacitação de policiais militares acerca das especificidades dos povos ciganos em suas diversas etnias e sobre a perspectiva da defesa dos direitos dessas populações, bem como sobre as várias formas de discriminação e violência etno-racial de forma a incrementar a atuação desses profissionais, inclusive durante as abordagens policiais. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3937, 2019. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública a pedido de providências para que analise a viabilidade de estabelecimento de parceria entre as diferentes instituições governamentais pertinentes e organizações da sociedade civil de modo a propiciar assistência especializada aos praticantes de religiões de matriz africana e afro-brasileiras ou orientais no caso de hospitalização, internação, detenção ou outras situações em que se encontram recolhidas em instituições públicas. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3940, 2019. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que analise a viabilidade de estabelecimento de parceria entre as diferentes instituições governamentais pertinentes e organizações da sociedade civil de modo a propiciar assistência especializada aos praticantes de religiões de matriz africana e afro-brasileiras ou orientais no caso de hospitalização, internação, detenção ou outras situações em que se encontram recolhidos em instituições públicas. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3954, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico pedido de providências para que seja incorporada a dimensão de gênero na execução das atividades realizadas no âmbito da ação 4279, Artesanato Mineiro, para o Desenvolvimento Regional. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 3980, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências para que analise a viabilidade e instituir premiação no âmbito do Fundo Estadual de Cultura para iniciativas culturais de comunidades quilombolas, de modo a dar efetividade à Emenda Popular ao Orçamento do Estado, aprovado por essa comissão, bem como para que se analise a viabilidade de que o prêmio tenha a denominação a Lê do Rosário, em homenagem a Alessandro Borges de Araújo, capitão da Congada, Nossa Senhora do Rosário, dos Quilombolas, diretor de cultura das comunidades quilombolas de Minas Gerais, Nagolo, e coordenador municipal de cultura de Berilo, contra a mestre da Folia de Reis, ativista cultural e um dos criadores do roteiro turístico da Rota dos Quilombolas, morto precocemente aos 30 anos. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4002, de 2019, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para incrementar, no exercício de 2020, as ações de formação dos membros dos conselhos, comitês e comissões estaduais vinculadas à pauta de direitos humanos, bem como dos membros dos conselhos municipais de direitos das três regiões intermediárias do Estado, privilegiando-se às capacitações pelo formato presencial e destinando-se para tantos recursos orçamentários necessários. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requer que seja encaminhado o requerimento 4007, de 2019, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para fomentar as atividades inderentes aos conselhos, comitês e comissões estaduais vinculadas à pauta de direitos humanos, privilegiando-se o formato presencial para as deliberações desses órgãos, por meio da garantia no exercício de 2020 dos recursos necessários, inclusive para o custeio de passagens diárias de seus membros. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4018, de 2019, requer que seja encaminhado ao IDENE, pedido de providência para que conheça a comunidade quilombola Baú, situada na Fazenda Santana, em Araçuaí, e incorpore ao seu planejamento a elaboração de um projeto básico para a captação da água do Rio Jequitonha, para abastecimento da referida comunidade. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4019, de 2019, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de providências para que o recurso acrescido pela Assembleia Legislativa, por sugestões da Comissão de Participação Popular, na ação 4116, promoção, proteção e reparação de direitos humanos, no valor de 250 mil, tendo objeto de gasto, desenvolvimento, atividade, acolhimento e acompanhamento de mulheres em situação de violência na região metropolitana de Belo Horizonte, sejam preferencialmente aplicado na manutenção dos serviços oferecidos pela Casa de Referência da Mulher Tina Martins, localizada nesta capital. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4025, requer que seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social, pedido de providência para que o recurso acrescido pela Assembleia, por sugestão da Comissão de Participação Popular, na ação 4116, promoção, proteção e reparação de direitos humanos, no valor de 500 mil reais, tendo por objeto de gasto a expansão e a manutenção do Centro de Referência de Direitos Humanos no Estado seja aplicado, considerando-se também a viabilidade e a oportunidade de implantação do Centro Estadual de Referência dos Direitos Humanos da população em situação de rua. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 4073, requer que seja encaminhada à Fundação Caio Martins Fucan, pedido de providências para que incorpore povos e comunidades tradicionais, como público-alvo de suas ações de inclusão socioprodutiva, considerando as suas especificidades culturais, sociais e de organização interna. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos... Analisa aí, André. É da deputada Beatriz Serqueira. Solicita que seja encaminhada à Vale SA, pedido de providências para rever o posicionamento adotado pela empresa, de não considerar os bairros da região de Citrolândia, no município de Betim, como atingido do desastre ambiental provocado pela empresa em 25 de junho de 2019, no qual, pelo rompimento da barragem, foram despejados grandes quantidades de resíduos sólidos e metais pesados em toda a bacia do Rio Aparaupeba, e assim a população atingida seja devidamente idenizada. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, ela requer que seja encaminhada à Defesa Civil do município de Betim, pedido de providências para realizar ações preventivas na região de Citrolândia, com o intuito de que as constantes enchentes e inundações que ocorrem anualmente na região durante o período de chuvas sejam evitadas. Haja vista que a água do rio Aparaupeba, após o rompimento da barragem ocorrida em 25 de janeiro, está com grande concentração de metais pesados, estando, assim, própria para o consumo humano. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, solicita que seja encaminhada à Vale S.A., pedido de providências para contratar a empresa técnica especializada independente para realizar análises periódicas da potabilidade da água do rio Aparaupeba, especialmente na região de Betim, haja vista que, após o rompimento da barragem ocorrida em janeiro, foram despejados, no citado rio, grande quantidade de resíduos sólidos e metais pesados. Requer ainda que os resultados sejam disponibilizados para a população e veiculados na imprensa, a fim de dar maior publicidade aos resultados. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Vale S.A. pedir de providências para estabelecer procedimentos com o foco de diminuir e cessar o impacto causado no município de Mário Campos, em razão do grande fluxo de caminhões e carretas da mineradora na cidade, garantindo ainda a disponibilização dos recursos necessários ao ressarcimento dos danos causados às vias de trânsito. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Vale S.A. pedir de providências para que reveja os critérios adotados para o reconhecimento dos atingidos pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, de forma a contemplar as comunidades ainda não reconhecidas como atingidas, a exemplo da localidade e bairros do município de Mário Campos, inclusive para efeito de recebimento do auxílio emergencial. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira solicita que seja encaminhada à Vale S.A. pedir de providências para ressarcir o município de Betim os danos causados ao citado município pelo aumento do trânsito de caminhões, como poluição do ar e depredação das vias de trânsito. Em votação, requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A palavra, presidente, pela ordem. Com a palavra, a deputada Andréa de Jesus. A sugestão de leitura dos requerimentos que são oriundos de audiência pública em contagem, eu queria sugerir às senhoras... Eu posso fazer a leitura, que pode ser aglutinada, porque todos irão para a Secretaria de Cultura, e a senhora só coloca em votação, que isso de forma que agiliza a votação dos requerimentos. É uma sugestão. Perfeito. Eu só vou ler esses aqui, que é da nossa... E eu passo para a sua leitura em seguida. A leitura, isso eu coloco a votação. Das deputadas Lenin, Andréa de Jesus e Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a violação dos direitos da população da comunidade Vargem da Lua no município de São Gonçalo do Rio ao Baixo, atingida em face da atuação da mineradora Vale, inclusive no que se refere à invasão de suas terras para a exploração de minério. Em votação, requerimento. As deputadas que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado requerimento. Da minha autoria, o seguinte requerimento, eu passo a presidência para a deputada Andréa para proceder a leitura e colocar em aprovação requerimento de minha autoria. Não precisa de eleição, não. Não precisa de eleição, não. Não precisa de eleição, não, Andréa. É de minha autoria. Não precisa de eleição, não. Não precisa de suspender. Eu posso justificar. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve, a deputada Leninha, requer que seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Social, CEDESI, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, ao Ministério Público do Estado, pedir de providências para que suspenda a reintegração de terra da ocupação Fazenda Norte, do município de Capitão, Enéas. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Devolvo a presidência à deputada Leninha. Sobre a mesa, requerimentos, e a gente está acatando a sugestão da deputada Andréa, pergunto se está tudo... Você fazer a leitura, não é isso? Dos requerimentos, de audiência, e nós colocamos em votação em bloco. Em bloco, isso. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve a deputada Andréa, requer que seja encaminhada a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude de Contagem, pedir de providência para priorizar, inclusive, por meio de disponibilidade de recursos necessários, a reestruturação dos céus de arte, considerando-se a relevância do espaço da população do município. Também requer dessa secretaria pedir de providência para a implementação de ações necessárias para a proteção e restauração do sítio arqueológico e a antiga fazenda Vista Alegre das Abóboras. Pedir de providência para evidenciar esforço para constituir a equipe própria para o órgão de gestor da cultura, como forma de minimizar a contratação de consultorias temporárias e propiciar a institucionalização de política pública para a área. Por último, esse é para a Secretaria de Fazenda, pedir de informação sobre os critérios de demarcação urbanística da região de Vaz e das Flores no Plano Diretor de Desenvolvimento Integral da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse também é para a Secretaria de Cultura, de Contagem. Pedir de informação sobre o projeto de restauração da Casa Cacos, da Casa de Cultura Nair Mendes Moreira e do Cine de Teatro Municipal e da Capela Imaculada Conceição. E qual o cronograma de obra para o desenvolvimento até o ano de 2020? Em votação, os requerimentos do deputado Andréia. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada subscrever, deputada Andréia, requer que seja feita visita técnica à antiga fazenda de Braúnas, no município de Contagem, para averiguar as violações de direitos decorrente do conflito fundiário. E que seja realizada visita na comunidade Montsinay, no município de Betim, para avaliar as possíveis violações de direito e eventual cumprimento de ordem de reintegração de posse à comunidade consolidada, inclusive com oferta de serviço público. Em votação, o requerimento das deputadas que o aprovam permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Por último, que seja pedido providências à Corregedoria de Polícia Militar de Minas Gerais que averigue possíveis crimes de ilegalidade perpetrados por já agentes públicos no conflito envolvendo a família Muniz em Contagem, que seja encaminhada ao Ministério Público também de Contagem pedir de providências para averiguar os possíveis crimes de ilegalidade praticados no conflito envolvendo a família Muniz em Contagem e pedir de providência à Corregedoria da Guarda Municipal de Contagem para averiguar os possíveis crimes de ilegalidade perpetrados por agentes públicos no conflito que envolve a família Muniz em Contagem. Em votação, os três requerimentos que foram lidos, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Queria voltar à votação anterior. A votação anterior, a deputada Andréa leu dois requerimentos. Requerimento 5748, 5749. A gente colocou em votação somente um. Queria, por favor, o outro requerimento lido anteriormente, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A presidência, então, eu deixei nessa fase da ordem do dia para ouvir dois cidadãos. Walter Martins da Silva, policial militar, e João Afonso Soares Maia, advogado. É isso? Tem mais um? O Ederson. O Ederson, desculpa. Quando vier fazer uso do microfone, só repetir o nome, por favor, e a identidade que está. Vou lá cuidar do seu telefone. Precisa que agora o nome é de resgata. Pessoal, eu peço licença, porque eu tenho um outro compromisso. Nossa presidência está assistindo. O que você está assistindo? Por favor, podemos começar? Quem começa? Por favor, poderia falar o nome e... Boa tarde. Meu nome é Walter Martins da Silva, sou policial militar. Inicialmente, aqui eu cumprimento a comissão, a deputada seletiva, a deputada Leninha, a presidente da comissão, e a deputada Andréia. Eu sou bacharel em Direito. Entrei na polícia militar em 2007. Sou aprovado no exame da Ordem de Advogados do Brasil. E, em 2017, eu concluí o curso de formação de oficiais. E, a partir desse momento que eu ingressei no CFO, eu passei a ser perseguido. Aqui eu não estou reclamando do curso. E eu vou falar o nome de quem me perseguiu. O senhor tenente Sidney de Oliveira, que hoje é segurança do seletismo governador Romeu Zema. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, não, porque o meu colega, o Anderson, vai poder falar de maneira mais detalhada como que o senhor tenente Sidney de Oliveira costuma tratar o subordinado. Eu fui torturado na campamento de 2017. Eu não esqueço do que eu passei na noite de 18 para o dia 19 de setembro de 2017. Mas eu vou deixar o Anderson falar dessa parte. Eu terminei o curso, eu venci essa parte, terminei o curso e fui designado para a cidade de Monsclaro, para a décima primeira RPM de 2017, no final de 2017. Em 2018, eu, no dia 14 de 4 de 2018, eu era o coordenador de policiamento da unidade. E aconteceu do solicitante ir no batalhão, fazer um BO. E foi feito o BO. Eu dei a ordem para fazer o BO, porque a situação era grave. E esse BO foi apagado. Eu vou até pedir permissão para poder passar aqui, para mostrar no telão o que aconteceu nesse boletim de ocorrência. O que aconteceu nesse boletim de ocorrência? Excelentíssimas deputadas e todos os presentes, esse BO aqui não existe mais no sistema, ele foi apagado. Esse BO foi apagado. Ele tem três páginas, a numeração no canto superior esquerdo. Passa o segundo BO. Esse BO está no sistema, a numeração, se pesquisar, vai estar esse BO. O primeiro é de ameaça e esse BO é de dano. Ele foi aberto e apagado, e foi inserido, ele foi totalmente apagado. Ali estão os dois ali juntos, pode conferir, a numeração é igual, a numeração é igual. Um, o primeiro com três páginas e o segundo com duas páginas. A natureza do primeiro ameaça, a natureza do segundo dano. Além disso, senhores, foi feito um terceiro documento, que é o boletim de ocorrência simplificado. É um documento que ele é assimilar o boletim de ocorrência. Esse daqui. As informações que contém nele são falsas. São falsas porque eu era o coordenador de policiamento da unidade. As informações que foram inseridas nesse documento são falsas. E eu aproveito aqui para poder fazer o requerimento, solicita, cópia, cópia, e o solicitante desse BO, ele vai poder confirmar do BO de ameaça, porque o BO de dano é outro solicitante. E isso foi em 2018. Mas a sensação da impunidade, ela já está tão consolidada, que eu vou mostrar agora um BO de 2012, que também foi alterado. Ele é diferente desse de 2018, que foi apagado, ele foi alterado. Este BO, a solicitante, ela... Eu estive presencialmente com ela, e ela se emocionou muito em 2018, seis anos depois, ela alega que ela teria sido violentada sexualmente. Na casa dela, foi feito o primeiro BO. Natureza principal, ameaça. Natureza secundária, lesão corporal. Seis páginas, a numeração. Esse BO, ele foi alterado. O suspeito, o acusado, que estava sendo acusado de ter feito o delito, ele foi preso nesse primeiro BO. Já no segundo BO, foi mudada a natureza, outras infrações contra a pessoa, já não der mais ameaça e lesão corporal, a numeração é igual. E a prisão, ela deixou de existir. Foi alterada antes de chegar no destinatário. Ali está a amostra dos dois BOs. O primeiro, lá de seis páginas, ele não existe mais no sistema. Se puxar a numeração, a numeração é igual, vai aparecer só o de cinco páginas. Senhoras deputadas, eu aproveito aqui para poder também requerer que chame a solicitante desse registro para ela poder falar o que aconteceu após isso aí. Com certeza, a Comissão de Direitos Humanos vai se surpreender com o que ela vai falar. Por causa daquela primeira BO de 14 de quadro de 2018, de ameaça que foi transformada em dano e depois teve um BOS com as informações que não conferem com a realidade, eu passei a ser extremamente perseguido. eu fui reprovado no período de arregimentação com informações contrárias à realidade. Alguns oficiais, por causa desse BO que eu era o CPU do dia, o coordenador de policialmente da unidade, eu fui reprovado. e, o pior, com informações falsas, com informações que não conferem com a realidade. Eu fui transferido para o conveniente da disciplina por uma informação também que não confere com a realidade. E, com cinco meses depois, eu fui transferido para o Necessidade Civis com a alegação que era para nivelar efetivo. me tirou do décimo batalhão e colocou outro no meu lugar. E isso faz de encontro com a teoria dos motivos determinantes. A justificativa da minha movimentação, ela não existiu. E quem fez esse... começou a me perseguir de maneira incisiva, fez com que eu, depois de 11 anos de polícia, fosse obrigado a procurar atendimento médico. Eu nunca tinha ido no médico, licença, nenhuma licença, em 11 anos de polícia. E eu fui surpreendido novamente no meu prontuado médico, está lá que, dia 23 de 1 de 2019, eu estava em perícia médica. Essa informação, ela é falsa. Eu não fui em perícia médica no 23 de 1. Eu estava em uma cidade a 250 quilômetros de Montes Claros. E quem inseriu essa informação no meu prontuado? Tenente Coronel, Senhor Tenente Coronel, Antônio Sérgio Barcala Jorge, chefe do NAIS da 11ª RPM. Eu fiquei num mar de espinhos que eu, sinceramente, eu não sabia mais o que fazer. E também médicos que assinaram perícia médica sem ter feito. Ou, se não, também que aconteceu, eu fazia perícia em Montes Claros e era enviado aqui para Belo Horizonte e os médicos de Belo Horizonte davam a parecer e se encontraram o que a ética médica propõe. E, diante dessas graves irregularidades, eu fiz uma denúncia formal no CRM, tem um assílio de câncer no CRM. Eu fui preso, eu fiquei oito dias preso, sem direito. A audiência de custódia, resolução 168, Tribunal de Justiça Militar, eu fiquei preso oito dias. Não tive nota de culpa também. Fui indiciado em cinco IPMs, enquero policiais militares, teve uma denúncia anônima de morte. Eu fui ouvido nessa denúncia anônima de morte que eu era a vítima durante a minha prisão e o único indiciado foi eu. Eu fui indiciado por denunciação caluniosa, eu nem sequer tomei conhecimento dessa denúncia anônima de morte no dia que eu estava preso, dia 7 de março de 2017. ou melhor, foi dia 8, acho que foi dia 8 de março de 2019 que eu tomei o conhecimento dessa denúncia. A presidente da comissão pediu a minha inclusão no Provita, demorou para poder me atender e negou o pedido. Eu estou com vários procedimentos de comunicações disciplinares abertos e o que mais me chama a atenção desses procedimentos é que ele não confere com a realidade, porque fala que eu não avisei aonde que eu ia cumprir a licença médica. Eu avisei, eu tenho prova disso. e o que me chama mais a atenção é que quatro deles foram feitos na data que eu teria cometido o crime de deserção, supostamente. Aí, as seletivas deputadas, fica uma pergunta. Eu fui preso a uma alegação que eu tinha afastado do local de serviço sem licença. o período de 15 a 1 de março, de 15 de fevereiro a 1 de março. Hoje, essa prisão foi arquivada hoje, eu estou respondendo a quatro procedimentos de comunicações disciplinares do dia 15, 21, 22 e dia 27 de fevereiro por não ter avisado o local que eu ia cumprir licença. Espera aí, se eu fui preso porque eu não tinha licença, como é que eu posso estar respondendo procedimento de comunicação disciplinar por não ter avisado onde eu ia cumprir a licença. Então, as informações são contraditórias. Eu fiz três denúncias de assédio moral na ouvidoria geral do Estado, não tive resposta nenhuma. E o mais impressionante, excelentíssimas deputadas, quem está tomando conta, me indiciando, solucionando os meus procedimentos administrativos, são autoridades que eu denunciei, o que viola a Lei 14.184 de 2002. Pode continuar? Não, é que é 10 minutos normalmente. Ah, sim. Então, eu vou encerrar aqui. É porque a situação é muito grave. A situação é muito grave e eu gostaria muito que fosse dado atenção na minha situação e nas outras situações aqui que vão ser semelhantes. Eu agradeço a oportunidade. E aqui, eu só vou acrescentar aqui que aqui é uma quebra de paradigmas que a Comissão de Direitos Humanos, o senso comum, traduz que ela só defende o infrator da lei. E aqui é prova contrária que tem dois policiais que estão aqui. Então, demonstra que os policiais também têm os direitos protegidos na Comissão de Direitos Humanos. Eu agradeço a atenção e muito obrigado. Obrigada, Walter. A gente vai ouvir o outro policial, o Anderson Botelho da Silva, depois a gente abre a fala para os advogados. Boa tarde, senhoras e deputadas. eu sou o Anderson Botelho da Silva, o Cabo da Silva, e, da mesma forma que o Walter relatou aqui algumas violações dos direitos humanos, relatou até que foi torturado, eu vim aqui, em curso, eu vim aqui passar algumas situações que ocorrem em curso, que, formalmente, formalmente, estão de acordo com exigências de exigências de formação de encarregados de aplicação da lei em relação aos direitos humanos, mas não é a realidade que ocorre. O que ocorre é totalmente diferente. é realmente, eu fiquei até em dúvida se é comissão de segurança pública ou de direitos humanos, mas, como é tocante aos direitos humanos, eu creio que aqui é o lugar correto disso ser denunciado. Então, vamos lá. Eu entrei no CFO com 12 anos de polícia, após conseguir me formar em direito com muito sacrifício, pois o CFO é um curso destinado a bacharelado em direito, a bachareis, no mínimo, bachareis em direito. Da mesma forma que o colega Walter, também sou, além de bacharelado em direito, eu também sou aprovado no exame da ordem, possuo algum conhecimento jurídico. E parecia que o sonho da ascensão profissional que se realizava, parecia que o sonho da realização profissional da ascensão na carreira estava se realizando, mas o que sucedeu foram quase dois anos de sofrimento físico e mental que passei. Eu era isolado no curso, como a concorrência entre discentes é grande e a coordenação fazia cobranças acirradas para cima de mim, os alunos, às vezes, falavam não quero andar com você porque eu vou levar ferro. Coordenação lá isola o indivíduo. Dessa forma, eu comecei a juntar documentos, fazer gravações, pois não tinha ninguém que quisesse testemunhar a meu favor. Muito pelo contrário, havia vários discentes da minha turma que tiravam proveito da minha situação para ficar de bem com a coordenação. Uma das gravações mais significativas da qual o comandante da EF, tenente-coronel Silvano, o atual comandante da EF, ele tem ciência, é uma de um acampamento, da mesma forma que o Walter falou. O Walter deu um acampamento de um ano antes, eu sou do acampamento de um ano depois, ele reclama que foi torturado e, no outro ano, eu também fui. Então, é onde aparece o tenente Sidney, de novo, o tenente Sidney, integrante do gabinete militar, do comandante-geral, ele trabalha com o comandante-geral lá na cidade administrativa, ele aparece na gravação falando, me rebaixando, falando que eu não ia me formar, comprovando a situação de assédio horizontal dos outros discentes que eu tinha, que acontecia comigo no curso e o assédio vertical da coordenação comigo. isso tudo, ele falou isso comigo só pelo simples fato que eu pedi para mim tomar água e me alimentar. Aparece isso na gravação também. Porque ele ficava me dando tarefas que eu não conseguia realizá-las e também não conseguia me alimentar. Na hora que houve a distribuição da janta, ele mandou que eu me retirasse, ficasse rodando complexo e toda vez que eu ia comer, ele mandava eu pegar e fazer outra coisa em outro canto diverso. Até que eu pedi para ele na rede rádio e ele pegou e me chamou, como está na gravação, e me xingou, falou tudo que vinha na cabeça dele. Inclusive, inclusive, em desrespeito, com linguagem chula, a comissão, seja de segurança pública, seja de direitos humanos, mas ofendendo as autoridades do legislativo, ofendendo essa casa. Nessa gravação, nem os parlamentares dessa casa foram poupados. O tenente disse que, se eu quisesse, podia levar ele para a comissão, com todo respeito, do caralho a quatro, que o nome dele estava ali. Eu tenho essa gravação. Essa fala dele demonstrou desprezo aos direitos humanos e referência depreciativa às nobres autoridades da Comissão de Direitos Humanos e, talvez, de segurança pública. Isso veio da boca de um instrutor para um dissente. Sorte que não assimilei esse tipo de conduta. Mas e quem, porventura, pode ter assimilado? Essas e outras gravações foram feitas em um acampamento que ocorreu em Ribeirão das Neves, em outubro de 2018. As gravações foram enviadas ao Ministério Público há mais de um ano e, até agora, não há nada de concreto apurado. As humilhações que aparecem na gravação foram direcionadas a um grupo de cadetes que, a coordenação junto com o comando, permitiram que fossem castigados com atribuição repentina de funções e acúmulo. Foi feita a exposição depreciativa desses cadetes pelo Tenente Sidney, de novo, integrante do gabinete do Comandante-Geral, Tenente Sena, Tenente Coronel Silvano, e Tenente Coronel Assunção, comandante atual do 13º Batalhão, na época, subcomandante da EF, juntamente com Capitão Goldinho, Tenente Enésio e outros oficiais. Saí do acampamento em estado de choque, o que fizeram comigo causou sofrimento mental e fui parar no psiquiatra em grave crise nervosa, tomando remédio por causa do estresse diagnosticado como proveniente do acampamento. Desde consignado na Comissão de Direitos Humanos, já entreguei, juntamente com a gravação das humilhações coletivas e a comprovação de assédio moral que sofri, juntamente com os insultos às nobres autoridades parlamentares dessa casa e outros documentos necessários que comprovem mais violações de direitos humanos. Mesmo licenciado em choque, sem conseguir colocar os pés na Academia de Polícia Militar, recebi uma fiscalização em casa do Tenente Brejil, duas do Tenente Sidney, de novo, e uma da Tenente Marieta. Essas fiscalizações às vezes eram feitas de forma que assustaram a minha mãe, que não tem nada a ver com isso. Minha mãe chegou a chorar e perguntou para mim, meu filho, por que tanto ódio? O que você fez? O que justifica isso? Será que é por causa da cor da sua pele? Ela perguntou. O pior é que, depois que ela perguntou isso, várias pessoas no meu trabalho, várias pessoas que me conhecem, várias pessoas da minha faculdade, me perguntam a mesma coisa. Isso foi proveniente da cor da sua pele? Ressalto que, durante o curso, tive a medalha de grau bronze atrasada. Até hoje, não a recebi em quase três anos. Várias comunicações disciplinares de caráter duvidoso, da mesma forma do Walter, o que me tornou de militar de bom conceito a transgressor e usaram a ADP para me punir, que é um instrumento de avaliação de eficiência do funcionário público, está sendo usado como instrumento punitivo e me retirado do curso. Não pude me informar. É normal se utilizar instrumentos administrativos para atingirem as suas finalidades, até com inserção de dados falsos ou falsos testemunhos. O tenente Cisney também foi inserido como testemunho de transgressão militar, quando não tinha essa qualificação, só para embasar procedimento administrativo. Diante dos fatos apresentados, peço a apuração dos fatos apresentados aqui, para que isso não se repita com outros policiais militares e possamos ter nossos direitos humanos respeitados e um treinamento de qualidade digno para melhor servir a população mineira, que não merece isso, que contribui. Um treinamento desse não é caro, foi quase dois anos, não é barato, foram quase dois anos de treinamento. Proteção, pois as gravações denotam tortura, assédio moral, maus tratos, formação de grupo militar para a prática de violência e referência depreciativa à autoridade. pode haver vingança e o acerramento de uso de instrumentos institucionais punitivos, como prisão e comunicações disciplinares. Providência do Ministério Público, onde já há denúncia, eu tenho a denúncia, lá, acompanhamento da aplicação do Código de Ética oriundo desta Casa e que tem sido aplicada de forma desvirtuada, fora dos propósitos para que foi definido, orientando de forma errônea à Justiça Militar Estadual, muitas vezes chegando a passar batido o desrespeito a princípios básicos como da legalidade, o que vicia o convencimento do juiz. A fiscalização dos custos oferecidos se estão de acordo com os direitos humanos, pois há vários casos de suicídio de policiais militares e causar sofrimento mental no PM, como citei no meu caso, e até desrespeitar o restabelecimento de sua saúde e repouso, só piora a situação. Detalhe é que tem psicólogo, só que os psicólogos são militares, eles acompanham tudo o que ocorre. Se necessário, também olhar essa situação com o CRP, Conselho Regional de Psicologia, porque, muitas vezes, nós não somos bem atendidos por esses profissionais. Só para encerrar, eu vou pedir o Walter para passar em 15 segundos, só até a parte que ofende essa casa. Na verdade, são oito horas de gravações, eu vou deixá-las disponíveis para não falar que houve montagem nem nada. Entendeu? Pode passar, não. Pode passar, não. Está vendo o individualismo? Está vendo que você não tem camaradagem, não tem o que falar? Eu falo a realidade, não comi ainda. Sabe o que eu estou falando isso aqui? Tem muita gente que não falar isso com você na cara. Eu falo, se você quiser reclamar de mim, comissão disso, do caralho, a quarta, aqui, ó, meu nome é esse aqui, você pode reclamar com quem você quiser. Com quem você quiser. Tá bom? É denúncia, pode fazer o que quiser. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui, ó, você pode dar reclamada desse nome aqui. Deixa eu te falar e eu falo você na sua cara, isso. Então, se você tiver, você tiver um mínimo de brilho, tá vendo o mínimo de individualismo? Tá vendo que você não tem camaradagem, não tem esse tipo de... Eu falo na rede de rádio, não comi ainda. Sabe o que eu estou falando isso aqui? Tem muita gente que vão falar isso com você na cara. Eu falo, se você quiser reclamar de mim, comissão disso, do caralho, a quarta, aqui, ó, meu nome é esse aqui, você pode reclamar com quem você quiser. Com quem você quiser. Ensinando isso para o aluno. É denúncia, pode fazer o que quiser. Pode estar errado, mas isso aí não está de acordo com os direitos humanos. E é como eu disse, formalmente, a grade curricular, que eu nem sei se o MEC observa isso, pode estar orientada para a formação do encarregado de aplicação da lei para a preservação dos direitos humanos. mas isso aqui é que é a verdade, não é o que está na grade curricular. Se hoje for lá e dar uma olhada, vamos mostrar uma aula de direitos humanos. Mas isso aqui, isso aqui é proveniente do acampamento, dinheiro do contribuinte. Monta um acampamento para isso aí. Então, peço providências nesse sentido, porque são exigências internacionais para os encarregados de aplicação da lei e que só são formalmente cumpridas. Nem a OAB, que lá é um concurso destinado aos bachareis, destinado a quem tem formação jurídica, olha isso. Nem o CRP, como eu disse, olha isso. É grave. Depois, tanta gente pergunta por que tanto policial suicidando. Não é normal. Mas por que não é normal? O que causa isso? Eu agradeço, até peço desculpa por passar uma gravação com linguagem depreciativa a essa casa, linguagem chula. Eu peço desculpa por isso. Agradeço a oportunidade de me darem voz para eu poder externar isso. E peço providências. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todos nós. Mas, de qualquer forma, a gente agradece, a gente vai ouvir a advogada Adélia, ela também, eu vi vocês combinando quem fala primeiro. É isso, depois da Adélia, o advogado João Afonso, e depois a gente vê os procedimentos que a gente vai tomar. Excelentíssima senhora presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, em nome de quem eu cumprimento os demais membros serventuários aqui presentes. Boa tarde. Excelências, eu venho aqui hoje com esses dois militares e trazer o que vem de uma forma muito preocupante crescendo no âmbito militar. Advogo há quase 15 anos, acompanho muito a carreira dos militares, desde o seu ingresso, e a cada dia que passa, a cada ano que passa, esse tipo de assunto está se tornando muito corriqueiro em nosso escritório, lamentavelmente. Com tanta coisa importante para ser feita, com tanta coisa para preocuparmos, nos deparamos com pessoas que deveriam zelar pelo princípio da legalidade, pela aplicação da lei, e, a título de exemplo, hoje temos esses dois casos aqui que foram expostos para vossas excelências, e não são únicos. Existem outros tantos, não só no âmbito do curso de formação de oficiais, mas na própria corporação, no dia a dia dos militares, e como já dito aqui pelos militares, o que vem demonstrando o grande crescimento, o número assustador de suicídio aí na instituição militar. Tudo isso, reflexo da falta do despreparo, da falta de cuidado que a polícia militar tem para com o seu homem, para aquele que está aqui para defender a sociedade. É lamentável, mas, quando a gente pega a documentação desses dois casos, não tem como. A prova é material, a prova é documental, e vem os vídeos, vem os áudios gravados que só corroboram, que não depende de testemunha, não depende de nada. As provas falam por si só. E a pergunta que fica é, o comando da polícia militar tem conhecimento, não só desses dois casos, mas de outros? E o que eles vêm fazendo? Nada. No caso do Walter, foram cinco IPMs, cinco denúncias que ele fez na condição de vítima e após apuração, qual que foi a conclusão dos encarregados? Não, quem cometeu o crime foi ele. E a denúncia que foi feita não foi apurada. Foram feitas representações, nada foi feito. O caso do Anderson também, houve denúncia no Ministério Público e até hoje, quase um ano e nada foi feito, nenhuma resposta foi dada. Então, diante disso, a gente vem aqui para pedir realmente para que alguma providência de fato seja tomada para que toda essa situação que venha atormentando os militares, porque não é fácil, esses dois militares são corajosos de estarem colocando aqui hoje a cara a tapa, mas com o intuito de defendê-los e defender outros colegas de farda que, às vezes, por uma questão até psicológica, não tem condição de estar aqui, não tem condição sequer de procurar a justiça em razão do assédio moral, do abuso de autoridade, da forma como são minados na sua energia, ao ponto de ficarem afastados com atestados médicos, ao ponto de ter relatos de militar que foi, assim, ameaçado. Ou você volta para o trabalho, abandona o tratamento psiquiátrico, ou você vai ser reformado com os proventos proporcionais. É lamentável, mas é a nossa realidade. Então, diante disso, a gente pede que sejam feitas, tomadas as providências, e para tentar minimizar o sofrimento desses militares que nem sempre podem falar e serem ouvidos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Adélia. Vamos ouvir João Afonso Soares Maia, também advogado. Excelentíssima senhora presidente desta comissão, deputada Leninha, deputada Andréia de Jesus, a quem eu também cumprimento. Cumprimento também os serventuários desta casa. Meu nome é João Afonso Soares Maia, sou advogado, militante do município de Montes Claros. E, para mim, é triste e lamentável ter que usar esse microfone para denunciar abusos cometidos no âmbito da polícia militar. É inadmissível que aqueles que têm o compromisso de nos proteger sejam aqueles a nos furtar aquilo que nós temos de mais precioso que é a nossa liberdade e a nossa dignidade. No dia 4 de novembro do ano passado, fui acionado para uma ocorrência a princípio de um cliente em que pensei que este, ao me relatar que haveria se envolvido em um acidente, estava ferido. De pronto, estava no momento de lazer em um estabelecimento comercial tomando um açaí e fui ao encontro da maneira que estava, vestido com uma camisa de malha, bermuda e chinelo. ao chegar no local quase em frente ao décimo batalhão de polícia militar em Montes Claros, me deparei com dois acidentes. Um à frente, cerca de 15 metros do acidente que eu fui acionado, onde a polícia militar se fazia presente, pois me parece que havia um caso de embriaguez, mas, em relação a este acidente, não adentrei tanto e me preocupei mais na situação para a qual fui chamado. Cheguei ao local, não encontrei o meu cliente, ele havia sumido, depois me relataram que estaria, teria evadido do local, fatos esses que eu não posso afirmar. Mas, fui designado para poder acompanhar todo aquilo, resolver as questões patrimoniais, cabíveis, naquele momento, e foi o que fiz. O veículo era de uma empresa, desse cliente, o motorista foi acionado, foi ao local para retirar o veículo. O que me surpreendeu, naquele momento, é que os policiais militares vieram ao nosso encontro, naquela ocasião, e, preocupados em efetuar uma prisão, pois o motorista ali em questão se tratava de um vereador do município de Juramento, com o objetivo de angariar um verdadeiro troféu, começaram a questionar de maneira abrupta onde está o vereador, cadê o vereador, e existem gravações disso. E, para o azar deles, eu não sabia, e mesmo que soubesse, por lei, não haveria de informá-los. momento para o qual o cabo Hernani Gusmão prendeteu, prendeu dentro da viatura o motorista daquela empresa, que nada tinha a ver com aquele acidente. Momento em que, como advogado ali presente no local, me insurgi contra tal abuso e fui ameaçado pela sargenta Isabela Guzmão, Isabela Nassau, perdão, de ser preso, pois, segundo ela, eu estaria atrapalhando as investigações. Ocorre que nós ouvimos aqui relatos de policiais que denunciam a polícia militar e que mostram que existe, e sim, abuso lá dentro, e que maus policiais geram más ocorrências. E foi o que aconteceu comigo, pois esse sargento me ameaçou de prisão por desconhecimento da lei, pois, como advogado em exercício identificado, eu tenho direito de questionar a prisão de qualquer que seja de meus clientes. E ele foi informado que eu estava como advogado ali naquele momento. E qual que é o reflexo disso? Qual que é o reflexo disso? Ainda vou adentrar mais sobre o caso. É porque foi gerado um boletim de ocorrência daquela data e informações falsas foram lançadas naquele boletim. Uma delas é que eu não teria me identificado como profissional. E eu tenho gravações que estão disponíveis para esta comissão. gravações onde ele me solicita a identificação, eu entrego a minha identificação profissional e, a partir daquele momento, ele está ciente que ele está lidando com um profissional que está em exercício e o que ele faz? Ele mente, lançam informações falsas a fim de validar o erro, o abuso. não bastado isso, diante daquela ameaça de prisão, fiz duas ligações. Primeiro, tentei contato com a polícia militar, que, inclusive, é uma das gravações onde aparece meu momento de identificação. Via 190, em primeiro momento, não consegui falar. De imediato, solicitei ao presidente da décima primeira subsessão, doutor André Crisóstomo, que se fizesse presente no local ou que enviasse alguém da ordem para que ali nos garantisse o direito de atuar pela liberdade, pela defesa de um cidadão, isso é um direito constitucional dele. E, em seguida, liguei novamente para o 190, onde acionei a Corregedoria de Polícia Militar e, para minha surpresa, esta não se pôde fazer presente e foi designado o CPU daquela ocasião, o tenente Marcos Pereira de Jesus. Eu, naquela ocasião, já acionado as autoridades competentes, me surpreendi com um fato. Aquela localidade, 10º Batalhão de Polícia Militar, naquela avenida, ao lado existe um posto de gasolina, talvez a deputada Andréia não vá conhecer, mas a deputada Leninha, que é de Montes Claros, vai se recordar bem. Ali eu parei o meu carro, eu parei o meu carro, e eu vi que o carro, ele estava atrapalhando, ele estava atrapalhando a saída de uma motocicleta. A policial militar, naquele momento, foi atrás da minha namorada, que sequer, sequer, tinha qualquer participação e envolvimento com aquela ocorrência, só estava me acompanhando. Então, eu me dirigia ao veículo e falei à policial, a sua ocorrência é lá. Momento em que... Eu queria pedir ao colega que colocasse, por favor, na tela a foto. Advogado que questiona a polícia, os maus policiais, quero aqui dizer, e não os bons, é assim que é tratado. sacam a arma, colocam na sua frente, e o que ela fala depois tem fé pública. Eu quero que você coloque a outra foto, olha o porquê que ela sacou a arma. Olha o que eu estava fazendo no momento que ela sacou a arma. Eu estava tirando uma foto dela. aquele ali sou eu com o celular na mão, tentando registrar o abuso, conforme a gente é instruído na ordem. Posterior a isso, essa policial me jogou no capu do meu carro, o cabo Hernani me jogou no chão, me deu um mata-leão, me agrediu juntamente com essa policial, e depois essa foto foi tirada pela minha namorada, era para ter filmado a ação toda. Ela tomou o aparelho das mãos dela e tentou tomar o meu. O fato é que, na ocorrência, inclusive consta, eu tinha um outro aparelho celular dentro do carro, e esse aqui que eu tenho em mãos. Eu joguei o telefone dentro do carro e a minha namorada conseguiu pegar. E eles apreenderam o outro celular achando que era o que eu tinha registrado as fotos. Certamente, não sei, com o objetivo de ter acesso às imagens. Fui colocado dentro de uma viatura, tenho depoimentos, inclusive das pessoas envolvidas no acidente, da parte contrária, que falam que nunca viu tanta viatura num local só para fazer a prisão de um advogado desarmado, já rendido, algemado dentro de um cofre de uma viatura fechada. é assim que maus policiais agem no dia a dia. E eu compreendo quando o Walter ou o Everson vem aqui se expor porque querem uma formação de qualidade de nós advogados, nós cidadãos, precisamos de uma polícia bem preparada. Um infrator de farda é pior do que qualquer outro. Ele é capaz de gerar danos para a vida de alguém inimagináveis. desse dia em diante eu fiquei pensando ora, será-se compensa trabalhar tanto, se esforçar tanto. Nessa ocasião o meu carro foi apreendido porque não tive condições de arcar com meu único erro, deputada, deputada, foi não ter pago os impostos referentes ao meu veículo do ano de 2018 até aquela data. foi meu único erro. Mas, como recompensa, fui conduzido ao gemado, à delegacia de polícia e só me retiraram as amarras quando o presidente da 11ª subsessão chegou ao local. Não chamado pela polícia, acionado como deveria na forma da lei, mas pela minha namorada que se encontrava comigo, a senhora Ana Rita Samagalhães. Portanto, ao ter acesso ao boletim, posteriormente, fui surpreendido com as seguintes informações, que eu não havia me identificado, fui surpreendido com informações de que o presidente da UAB, a fim da polícia tentar validar o ato, teria comparecido ao local de livre e espontânea à vontade, quando ele compareceu a meu chamado, porque a polícia não fez, fiquei mais surpreso ainda porque o tenente que relatou esse BO, no dia seguinte, pediu que fosse aberto um procedimento de investigação para apurar os fatos, onde eu, como conduzido naquela noite, sequer fui ouvido no procedimento, como pode haver um procedimento oriundo de uma ocorrência na qual eu estou na qualidade de autor e eu não sou ouvido? Os senhores sabem por que eu fui ouvido a posteriori? Então, somente porque a seccional de Minas Gerais ingressou contra a ação desses policiais na corregedoria da polícia e digo aqui, a corregedoria da polícia é falha e é uma crítica que eu faço como pode um órgão de correição oriundo ali, quem está ali não é um órgão de correição? São os militares que convivem com os outros do batalhão no dia a dia. Qual a possibilidade lógica de isso resultar em ações efetivas? Olha o caso deles, olha o meu caso. E aí nós somos obrigados a bater as portas do Ministério Público, do Judiciário, enfrentar processos, aguardar resultados. Eu estou sendo processado por resistência porque questionei a prisão. exercei na minha profissão que tanto amo faz questão de levar aqui no meu peito sempre ordem dos advogados do Brasil. Mas nas condições que hoje em dia temos para trabalhar é difícil. A gente fica amedrontado. Outro dia vinha para Belo Horizonte passando por Buenobos e um policial militar pedindo carona. Eu fiquei com receio. de dar uma carona. Eu fiquei com receio. Fiquei com medo. Então, senhora presidente, só para concluir, eu acredito que nós, como cidadãos, para a gente não é fácil vir aqui expor a nossa situação, a nossa realidade, as nossas misérias, porque não é bonito mostrar uma foto assim. Para mim, eu fiquei pensando várias vezes aqui antes de falar, me emocionando do fato. Ingressei no Ministério Público até hoje a guarda-resposta, apesar da diligência e atenção da promotora do caso. mais venho a essa comissão de direitos humanos, confiando no trabalho de vossas excelências, requerer providências, é necessário que seja apurado junto à polícia militar e cobrado uma maior efetividade nos procedimentos administrativos. Muito obrigado pela atenção de vossas excelências. Obrigada, o advogado João Afonso Soares Maia. A deputada André tinha uma pergunta e eu só me retiro aqui em cinco minutinhos e volto. Vamos ver se eu pudesse fazer a pergunta, não sei para quem você quer fazer. Tá. Podia voltar para frente, se precisar o microfone, se for para vocês. É. dois minutos. Então, estamos aqui, de fato, consternadas também com a denúncia trazida pelos dois oficiais que estão aqui. Já agradeço por confiar na Comissão de Direitos Humanos como esse espaço para discutir direito de pessoas, seres humanos, e eu sou formada no direito, eu sei o que significa ser humano, tem conceito para isso, não é comissão para bandido, e eu também não uso esse tipo de nomenclatura para tratar de seres humanos que estão em desvio de conduta, não são os policiais, mas eu queria ouvir o que vocês esperam da Comissão de Direitos Humanos. isso aqui já é um espaço de visibilidade. Eu estou entendendo que você já encaminhado do ponto de vista jurídico, e eu sei que as medidas relacionadas a policiais, a PM, a pessoas que estão dentro da corporação, geralmente, correm dentro da justiça militar, e aí eu queria ouvir como está essa situação. Vocês já fizeram um boletim de ocorrência, já estão com ações, como está o processo de vocês para a gente poder também ajudar ou entender quais vão ser os próximos passos a partir desse poder legislativo para contribuir não só para fortalecer as denúncias, mas para exigir que os órgãos responsáveis dêem uma resposta satisfatória. Então, eu queria ouvir de forma um pouco mais sucinta, que eu sei que devem estar as pessoas emocionadas, esses detalhes extremamente importantes para quem está acompanhando a TV Assembleia, mas de forma sucinta como está o processo e como o poder legislativo pode contribuir com o processo onde ele está hoje. Bom, em relação ao caso do Walter, nós procuramos a justiça, obtivemos uma liminar que foi concedida pelo juízo da quarta vara da Fazenda Pública Estadual aqui de Belo Horizonte, e essa liminar foi com o intuito de que fosse feita a transferência do Walter da região onde ele se encontrava para Belo Horizonte, tendo em vista que não havia a menor possibilidade de ele continuar lá naquele local, subordinado aos militares ali da 11ª RPM. E, em relação à justiça militar, os procedimentos foram arquivados, mas foram arquivados em relação à pessoa do Walter. A denúncia por ele feita, os fatos por ele narrados, não foram apurados. Então, o que nós gostaríamos que essa comissão fizesse fosse solicitar da polícia militar, da corregedoria, do comando geral, que apresentasse esses procedimentos e o porquê de não apurar as denúncias que foram feitas pelo Walter, que são mais ou menos, acho que mais de cinco, não é isso? São cinco IPMs, 26 processos de comunicação disciplinar e mais o processo de deserção, a instrução provisória de deserção na qual eu fui preso. Inclusive, no PCD que foi solucionado dia, esse mês, novembro, eu juntei provas aparece o tenente Sidney de novo, ele faltou com a verdade na condição de testemunha, eu juntei uma gravação, juntei um CD com cinco gravações e nessas gravações mostra que ele faltou com a verdade na condição de testemunha. Então, vocês estão juntando prova, então, o processo, vocês ainda são policiais? Ou foram expulsos? Não, nós somos policiais. Nós somos policiais. Continuam trabalhando? Continuam trabalhando. E eliminar só... Não, foi para me tirar da 11ª região. Sim. Para me tirar... A transferência. A transferência. Isso. Mas o que está acontecendo? Então, o processo corre na justiça militar. Não, não. Esse é da competência da justiça comum. Ele está na quarta vara da Fazenda Pública Estadual. Os inquéritos policiais, que, em princípio, o Walter fez as denúncias, ao solucionar o procedimento, eles converteram e colocaram o Walter como o infrator, como... Entendi. E, em relação ao PAD, ao processo administrativo disciplinar que foi instaurado contra ele em maio, em razão do absurdo crime de deserção que eles imputam a ele, há mais ou menos dois meses, nós fizemos um requerimento para o comandante do 16º Batalhão, solicitando a imediata notificação dele para que ele pudesse apresentar as defesas. Entretanto, até o momento, o Walter não foi notificado. É uma portaria que foi publicada em maio. Então, até agora, ele sequer foi dado a ele o direito de se defender e ele já sofre todas as consequências da instauração do PAD, principalmente, foi retirado dele de forma verbal, o que é um absurdo. Ele não pode mais usar o porte dele de arma sem que fosse feita qualquer notificação formal. Então, a gente gostaria que fosse pedido também esclarecimentos ao comandante do 16º Batalhão do porquê de até hoje ele não ter sido notificado, dado a ele a oportunidade de se defender e já sofrer as consequências desse procedimento aí instaurado. Eu queria fazer um encaminhamento. eu queria fazer um encaminhamento nesse sentido. Tem pedidos de providências que estão paradas no Ministério Público, não tem resposta. Então, tudo isso que tiver meio que represado, talvez a gente pudesse ganhar reforço político a partir da comissão, a gente meio que trazer isso e, em nome da comissão, solicitar todo esse procedimento que vocês estão colocando. Inclusive, que está parada no Ministério Público, na promotoria, no sentido que a gente vai dar ciência dessa oitiva dos relatos de violações de direitos humanos aqui, para a gente não zerar. Está entendendo? O que já está no meio do caminho, vamos dizer assim, ou que está aguardando um parecer oficial, que a gente pudesse pegar todas essas formulações e transformasse isso em documentos oficiais. Nós não podemos aprovar, nós não temos coro, mas a gente pode colocar em votação na próxima reunião extraordinária ou ordinária. Aí tem um aqui que é abrangente, que esse aqui, a gente está vendo se vocês concordam com esse texto que foi elaborado a partir da oitiva. A deputada André, a deputada Lininha assinam que seja encaminhada à Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais, pedir de providências para averiguar com a urgência que o caso requer as várias denúncias apresentadas a esta comissão pelos policiais militares Walter Martins da Silva e Wenderson Monteiro da Silva, bem como pelo advogado João Afonso Soares Maia acerca de reincidentes práticas irregulares ou ilegais perpetradas por oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, incluindo situações de abuso de autoridade, fraude, assédio moral, ameaça, maus-tratos, tortura, prisão ilegal, por exemplo, em particular por parte do tenente PM Sidney Oliveira. Requerem por oportuno que seja atribuída a celeridade possível aos procedimentos já eventualmente instaurados na instituição, considerando-se a gravidade das denúncias trazidas que indicam várias violações a direitos fundamentais. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão o rol de documentos anexos, incluindo vídeo e gravações. Esse seria para o Tribunal para a Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais. Os demais que vocês estão falando, a assessoria está verificando. Pode elaborar. É porque, às vezes, da hora não dá para elaborar, mas se a gente tem o sentido da providência, se vocês concordarem, se é isso mesmo, a gente encaminha. Senhora Presidente. Pois não. A deputada Andréia, ela colocou o que a gente espera e, primeiro, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo documento lido, porque o que nós esperamos é justamente isso, é que a nossa voz ganhe força e que os nossos casos, eles não morram nas pilhas de processo que se encontram aí no âmbito do Judiciário do Ministério Público. São questões graves, porque esses policiais aqui que a gente denuncia essas questões, essas pessoas ainda estão na rua. Elas estão aí policiando. Eu fico pensando da seguinte forma, deputada, eu sou advogado, eu tenho condição de vir aqui fazer uma defesa técnica, o Walter, o... O Enderson. O Enderson, são policiais com formação jurídica, tem condição de fazer isso? E os pobres que estão na rua, os pobres que eu digo, aqueles desinformados, aqueles que não têm o mínimo de saber jurídico, que são abordados todos os dias, de forma bruta, de forma perversa, quem é que vai gritar por eles se não essa comissão, se não esse parlamento? Então, eu quero que esse discurso não seja só por nós, mas que seja por todos aqueles que estão com os seus procedimentos parados. O Ministério Público é o responsável pelo controle da atividade externa, policial. E essa comissão, o parlamento, é quem tem força de cobrar do governador uma qualificação melhor, uma formação melhor. Nós tivemos aqui denúncias graves na formação. E um mal policial, eu sou exemplo vivo do que um mal policial nas ruas pode fazer. O que essas pessoas que não têm a condição de estar aqui gostariam de arcar com um advogado, que muitas vezes é caro, é custoso, às vezes vão para a fila da defensoria pública, não são atendidos de forma rápida e adequada. O que essas pessoas podem fazer? Então, deputada Eleninha, cumprimento a vossa excelência, agradeço pelo encaminhamento e peço a vossa excelência que encampe a voz desse povo de Minas que precisa muito de uma polícia militar de qualidade. Obrigada. Excelentíssima, presidente, eu gostaria de acrescentar que a intenção aqui não é discutir mérito de procedimento, de processo, porque nós somos conhecedores, não é isso que nós estamos buscando aqui. Nós estamos buscando aqui, no meu caso, por exemplo, não adianta, qualquer acusação, por melhor que seja a defesa, eu provar que não aconteceu, eu estou sendo punido. Parece que nós estamos em um Estado que não é democrático e ninguém me avisou. Eu estou impressionado, ninguém me avisou. Porque se nós não estamos, eu acredito que nós estamos no Estado Democrático, onde tem as leis e as leis têm que ser cumpridas por todos. Posto e graduação não é imunidade, não é imunidade. Eu estou com o BO de foragem da justiça e eu nunca respondi nem um processo criminal. Então, é essa posição que nós queremos aqui e eu faço o destaque desse pequeno detalhe. Peço o uso para fazer a palavra também, A gente estava em outra audiência importante, por isso que a gente queria dar os encaminhamentos para encerrar e ir para outra, que é uma votação importante que a gente tem na casa. Sim, senhora. Mas podemos ouvir você e depois fazer os encaminhamentos. Sim, senhora. Continua com isso. Vou ser breve. Essa questão do... A senhora perguntou o que eu desejo, o que a gente deseja com isso. A primeira que eu expus foi a questão do treinamento, porque ele é carecedor dessa fiscalização quanto à prática dos direitos humanos. Então, o que adianta estar formalmente colocado que tem que ser ensinado os direitos humanos quando a gente tem esse tipo de gravação, esse tipo de treinamento? Querendo fazer um treinamento de tropa de elite, essas coisas aí, coisas até tiradas de filme, coisa que veio da... Todo curso da PM está assim agora. Outra coisa é essa questão também da aplicação, que é uma vergonha do código... Como o código de ética ele é aplicado, o código de ética ele é oriundo daqui. Para a senhora que tem formação jurídica, para mim, por volta, para a doutora, a gente sabe que isso é um instrumento garantidor contra arbitrariedades. Contudo, ele tem sido usado como instrumento de punição, como instrumento de arbitrariedade. Isso não está servindo à população, isso não está servindo ao PM, isso não está servindo à educação do PM. Então, é bem amplo. O pedido da gente parece ser pessoal, mas é amplo. Outra coisa, essa questão do suicídio, antes de ontem, publicaram estatísticas do Rio, aqui nem publica, da questão de suicídio policiais. Esse tipo de formação ele é nacional, para falar a verdade. Essa questão aí tem que ser observada. Como tem sido tratado policial? Ninguém discute esse tipo de coisa. Como o policial é tratado? Por que tanto policial é suicida? É normal uma empresa desse jeito? O empregado ficar se suicidando? Isso não é normal. A outra questão, eu até falei, questão de olhar isso, qual a AB olhar com o CRP, porque os profissionais de saúde, alguns, por exemplo, os da área de psicologia, eu sinto que não, por mais que eles te consultem, eles não atendem aos interesses do paciente. Eles atendem, sim, aos interesses da instituição. Então, eu mesmo não faço acompanhamento psicológico dentro da PM, só rede conveniada, se tiver de fazer. E a última questão que eu coloco aqui, ainda relacionada à aplicação do Código de Ética, é porque, por incrível que pareça, por mais é um poder, vou falar de um outro poder, saiu dessa casa como instrumento garantidor para servir a população, para evitar essas arbitrariedades que a gente está contando aqui, mas ele é aplicado de forma desvirtuada. E, às vezes, às vezes, e carece da observação dessa casa aqui, de como tem sido aplicado o Código de Ética, até mesmo na Justiça Militar. Por que disso? Por que desse poder aqui olhar como tem sido aplicado no outro poder, no poder judiciário? Mesmo porque a gente sabe da teoria dos freios e contrapesos. Então, é bem fatível. Segundo, saiu daqui dessa casa. Terceiro, às vezes, não vou nem falar que é culpa do judiciário, mas, às vezes, ele reverbera reverbera esse tipo de coisa e referenda essas práticas. Então, isso que a gente está contando, se tem desrespeito a direitos humanos na polícia, a coisa que é da gênese do curso, vai passando por esse sistema todo, sistema processual, passa pelo judiciário, até cair na rua, no policial, que, às vezes, não está prestando. Por quê? Vamos nos perguntar por quê gastando segurança pública em Minas e, às vezes, não temos um serviço bacana. Às vezes, por causa disso. Então, são questões que têm que ser observadas, se eu estou falando do caráter geral. No meu caso, eu estou com, da mesma forma que eu volto, estou com mais de 25 processos de comunicação disciplinares, alguns estão tramitando a justiça militar e Deus sabe de que forma. Representação no Ministério Público também parada a esse respeito. E, também, eu peço, eu falo por a gente aqui. Eu e o Val estão colocando, conforme a doutora disse, a cara tapa. Represálias, muito possivelmente, poderão vir. também queria falar para as autoridades, tem uma outra pessoa, o Tenente Alessandro, ele também, ele é meu contemporâneo, mas da turma, do Walter. Só para explicar melhor, era para mim, para o Walter ser tenente. Não sei por que, hoje, eu não sou tenente. eu consegui passar bem no concurso, mas, por algum motivo, me deram a nota baixa na DP, me cortaram, não consegui a ascensão. Se eu for para ser cabo, se eu for para ser soldado, mas, para tenente, segundo eles lá, eu não posso. Se eu for para passar na UAB, se eu for para passar na prova, mas, para tenente, eu não posso. Está bom. Convocar o Tenente Alessandro, que também passou pelas mesmas coisas que a gente passou aqui. e ele pode ser mais claro e contar as coisas que acontecem ou comprovar essas coisas que acontecem. Boa tarde e obrigado, mais uma vez, por dar a voz para mim. Dar uma audiência pública esse assunto, porque a gente também está falando de racismo institucional, de abuso, etc. Então, a gente sabe que daria um bom debate. E é uma discussão que a gente tem feito nas direitos humanos junto com a Comissão de Segurança. A gente precisa dialogar melhor. por lá. Porque lá, essa coisa, a gente fala que é regimental, na casa, alguns assuntos, a gente trata aqui, mas é importante dialogar lá. A Comissão de Segurança, que é presidida pelo Sargento Rodrigues, é uma comissão que trata muito da corporação, das pessoas que estão lá. Então, acho que é importante algumas coisas que vocês disseram também, acho que a gente precisa refletir melhor de como não encerrar essa oitiva, entendendo que só escutamos e nada fizemos por aqui. Então, acho que tem muitas questões, algumas, inclusive, nós estamos falando para a gente não seguir, a gente está fazendo o encerramento dessa audiência ordinária nossa, porque a gente vai solicitar a informação de tudo o que vocês falaram, a assessoria, assim que terminar, a gente encerrar, vai conversar com vocês para pegar os dados, os nomes que foram citados e outros requerimentos que a gente pode colocar como possibilidade de apoiar e de pedir providências daquilo que vocês trouxeram aqui. Estou perguntando a deputada Andréia se ela tem outro encaminhamento para a gente poder fazer o encerramento da reunião ordinária. A gente está apertado mesmo com o tempo, mas eu gostei, quando você trouxe um pouco mais à luz do que a gente poderia fazer, que eu acho que essa coisa de fiscalizar o custo do CFO, fazer um debate aqui na casa sobre o Código de Ética, o papel que ele tem que cumprir hoje, a revisão disso, eu acho que dá para a gente ampliar, porque é necessário a gente trazer para a casa em uma discussão mais ampla, não ficar parecendo que é um caso individual, e era por isso que era importante ouvir. E outra coisa é reforçar aqui na casa, nós já fizemos o pedido para saber o dado, o número de letalidade da polícia militar, considerando o número de mortes para o suicídio, acidentes de trabalho e também o número de mortes praticadas pela polícia militar. Infelizmente, essa resposta ainda não chegou para a gente, a gente vai reforçar isso e fazer um debate também, acho que é importante falar da saúde mental dos PMs, e aí é uma outra audiência. Mas são audiências que talvez precisem ser construídas com comissões diversas, por isso que é importante. a Comissão de Direitos Humanos tem uma competência que tem que ter um cuidado para a gente avançar com algumas pautas aqui, porque tem outras comissões, então, tem a Comissão de Saúde, já tem a Comissão de Segurança Pública, a gente tem que dialogar com as outras para não fugir da competência da Comissão de Direitos Humanos e tomar, de fato, tudo o que vocês trouxeram como uma corresponsabilidade da gente avançar e dar uma resposta para a sociedade que está acompanhando, para que essas denúncias também não fiquem só num requerimento que talvez nem venha a resposta, porque o que a gente tem percebido é que a corporação tem prerrogativas que, às vezes, esbarram na prerrogativa aqui da casa. Mas é isso, acho que o bom encaminhamento, a gente já tirou aqui uns pedidos de informação, se a gente for construir junto com os números, por exemplo, o 16º Batalhão, se a gente tiver o número da portaria, é muito melhor para a comissão aqui fazer um pedido de esclarecimento, por que a portaria não foi cumprida e aí por diante. Mas é bom o encaminhamento dado pela nossa presidente e deputada Leninha. Obrigada, deputada Andréia. Então, nós estamos entendendo que vocês permanecem com a assessoria para a gente ver o que a gente consegue construir de desdobramentos dessa oitiva aqui de vocês. Agradece e lamenta o corporativismo às vezes institucional, institucionalizado. A gente devia ser rompido com isso, todas as instituições têm gente muito boa, com boa índole, mas a gente sabe que também há pessoas que fogem às regras e que, de fato, praticam coisas que não deveria praticar, inclusive pensando e preservando a instituição e a corporação. Mas, infelizmente, essas instituições e corporações são feitas de pessoas. Lamentamos profundamente acho que as coisas que foram trazidas aqui, de fato, como diz o doutor João, vocês podem vir fazer, mas isso deve se estender para uma sociedade onde as pessoas sofrem esses tipos de abusos e não têm condições de fazerem também suas denúncias ou relatarem o que aconteceu com elas. Mas eu queria, então, agradecer mais uma vez vocês e a gente vai, então, a partir da assessoria, tentar construir outros elementos para encaminhar. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar André, que ficou até final, mas da Beatriz Serqueira, que nos ajudou nessa reunião, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigada a todos e todas.